Gata sarada É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas, balada mundial É muito louco, estátua se mexe Esse é o mundo, o nosso litoral Me jogar, vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou difícil Sou difícil Sou difícil Sou difícil Sou difícil Gata sarada caiu na minha rede Eu tô com sede de te namorar Eu vim de longe pra curtir essa rave Mulheres lindas Vou me jogar, me jogar 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 É tão gostoso, a galera já conhece As mais tocadas, balada mundial É muito louco, estátua se mexe Esse é o mundo, o nosso litoral Me jogar, vou me jogar Vou me jogar, me jogar Vou me jogar, me jogar Sou difícil 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 Obrigado.